Hoje temos mais uma questão top envolvendo frações, que é uma questão da banca AOCP, que se o cara der mole na interpretação, ele erra a questão de bobeira e perde a sua vaga no concurso. Então preste atenção que eu vou mostrar a solução passo a passo, mas primeiro aperte o pause, tente resolver para ver como vocês estão se saindo nesse tipo de questão. Beleza? Eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês, mas antes de qualquer coisa, deixa aquele like aí no vídeo, pessoal. Deixa o like para ajudar o professor Robson, não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai aqui embaixo, não custa nada, se inscreve no canal para você não perder as nossas aulas, beleza? Bom, vamos aqui para a questão, aperta o pause primeiro, tenta resolver, deixa nos comentários o que vocês acharam, hein? Daqui a dois anos terei x anos, show de bola, sabe-se que a terça parte da metade de x é igual a 3, qual é a minha idade de hoje? Se liga na pegadinha da questão, hein? Olha só, daqui a dois anos terei x anos, beleza. Sabe-se que, vamos lá, a terça parte, a terça parte é o quê? Um terço, um terço da, as preposições de, do e da na matemática é o quê? Multiplicação, ó, a terça parte, um terço da metade, metade é 1 sobre 2, dá, ó, dá de novo, metade de x, metade de x, pegar o x e dividir por 2, ó, é, ó, o verbo é igual a 3, qual é a minha idade hoje? Show de bola! Transformamos a questão da linguagem verbal para a linguagem algébrica, não tem mistério. O que você vai fazer? Tudo que a questão está nos dizendo, a gente passa para o papel. Um terço da metade, da metade de x é igual a 3, beleza. Multiplicação de frações, multiplicamos todo mundo de cima, todos os numeradores entre si, e todos os denominadores entre si. 1 vezes 1, 1 vezes x é igual a x, sobre 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Tudo isso igual a 3. Esse 12 aqui está embaixo, está no denominador, dividindo, vamos passar lá para o outro lado, multiplicando. Então, x vai ser igual a 3 vezes 12, 36. Matamos a questão. O cara corre aqui, marca a letra B e se estrepa, cai do cavalo. Vai errar, vai perder a sua vaga no concurso por isso, por falta de voltar na questão e saber o que a questão está pedindo. Olha o que a questão está pedindo. Qual é a minha idade hoje? Bom, olha o x. O x é a idade dele hoje? Daqui a 2 anos terei x anos. Essa idade aqui, que é x anos, é a idade daqui a 2 anos. Se daqui a 2 anos ele tem 36 anos, hoje ele tem 34 anos. Se ligaram aí? Resposta correta aqui? Letra A, pessoal. Letra A. Aposto que muita gente caiu nessa pegadinha aí. Beleza? Chegamos ao final de mais uma questão. Se vocês quiserem apertar o pause aí, tirar um print da tela, copiar, porque essa questão foi muito bacana. Pessoal, gostei muito dessa questão. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu expliquei. Se vocês fizeram de outra forma, deixe nos comentários aí. Compartilhe nas redes sociais com os amigos de vocês. Não esqueça aquele like aí para ajudar o professor. Beleza? Você que ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo. Está ficando para trás. Então, se inscreva aí no canal para você não perder as nossas aulas. Beleza? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson.